Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Tudo bem? Muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos lá, vídeos novos todos os dias aqui no canal, às duas horas da tarde. Live domingão às sete horas da noite, que é legal demais. Consegui lembrar de falar tudo isso, a Carol não vai me bater. Mas enfim, vamos lá. Hoje a gente vai falar da parte de legalização do Celtinha, tá? Então, a gente vai falar de transferência, deste bólido que está aqui, que ontem fizemos algumas alterações lá na CF Performance e tudo mais. O carro rendeu muito mais. Ontem, andando já na rua, vindo de lá, é outro carro, velho. Aquele lugar ali entre os 5 mil giros, que tem 50% a mais de potência ali, é muito nítido no comportamento do carro. Mas enfim, não quer perder este episódio aqui, nem os próximos que vão acontecer com o Celta, com os carros dos clubes de membro, que os caras são os malucos. Vocês vão ver as lasanhas que esses caras compraram, em breve vocês vão ver aqui no canal. Enfim, não quer perder este conteúdo, se não é inscrito ainda, se inscreve aí, meu, dá essa força aí. Vamos embora. Eu já tinha deixado aberto aqui, eu vim ver se o controle do outro carro estava aqui. Está aqui o Celtinha. Deixa eu botar aqui. Aqui o controle que eu roubei do Arthur. Estou ligado aqui, é escuro, mas eu queria pegar esta primeira partida com vocês. porque ontem, falei a chove, ontem a gente não fez mapa nem nada, a gente corrigiu um erro, desculpa, de som da lâmbida com alteração do combustível. A gente botou etanol, certo? Então assim, não tem teoricamente partida fria nem nada para este carro. Vamos ver se ele vai pegar. Espera aí. Olha lá, pegou. Geladinho, está frio em São Paulo hoje. Está 14 graus em São Paulo hoje. Ah, moleque! Ah, top. Álcool é vida. Beleza? Olha, ainda preciso ver esse negócio da chave de seta. Olha, tipo aqui, beleza. Liguei lanterna. Beleza, não daria para ver nada lá fora. Liguei farol alto. Cadê o farol alto? Zero farol alto. Não ilumina nada lá no farol. Aí eu faço assim, olha. Aí ele liga só o farol alto. E não, não são as lâmpadas que estão queimadas, tá? Ô, louco. Olha. Nem deixei o carro esquentar, basicamente. Só um pouquinho. Só aquele tempinho ali. Isso aqui é? Ovo, né, esse barulho? E esse carro está com vazamento de elite. Eu preciso consertar aquele vazamento gigante que tem no cárter ali, que o Rodrigão não faz esse mundo. E esse triangulador também. Bom, vamos lá. Bora. Hoje é uma terça-feira. Quarta-feira, na verdade. Bem cedinho. Indo para o super. Estamos aqui na Avenida Jaguaré. Eu consegui pegar agora 17 olhos de gato aqui na rua. Na sequência. E assim, voltando. O que eu falei em relação a... Quando eu fui lá para Curitiba, né? A gente foi buscar esse carro com uma Mauri. A Mauri. Obrigado, meu velho. A gente foi buscar esse carro lá com a Mauri. E assim, como já estava em processo de pandemia, São Paulo estava em lockdown. Curitiba não estava. Hoje São Paulo não está em lockdown e Curitiba está por conta da pandemia. Aí, o Detran de São Paulo estava fechado. E o Detran de São Paulo começou, voltou a começar a abrir. Ainda naquele esquema de... De... Partes, né? Não está 100% operacional, mas já começou a funcionar. E eu quero transferir o carro, tá? Quero botar umas plaquinhas novas e tudo mais para não ter nenhum tipo de... De problema com o carro. Então é isso. Isso é o que a gente vai fazer hoje. Então, eu espero estar com o Dut aqui. Eu já passei para o Elhão, que é o meu desfaxante. Vocês vão conhecer do lado mais. Cara, é firmesíssima. Gente, boníssima em São Paulo. Quem precisar de uma força depois com... Vai ser a baixa desfaxante e tudo mais. Cara, meu, é 100% barateiro. É o que a gente precisa, tá ligado? Mas é isso. Então, partiu o Auto Super agora. E vamos legalizar o Celtinha, beleza? Olha isso, velho. É outro carro. Eu estou de quinta, 70 por hora agora na Marginal. O limite é 90. Bota o pé e o carro já vem respondendo, velho. Espetacular. Bora. Galera, cheguei aqui na porta do Auto Super. Olha quem estava aqui, ó. Esse aqui é o famoso Elhão, galera. Fala, galera. Beleza? É isso aí. Tudo bom? Tranquilo? Olha lá. Falou que não ia saber falar. Falou aqui direitinho. Para, mano. Elhão, vamos fazer a transferência? Vamos agora. Pegou, fez o laudo? Mano, vê se está aqui, por favor, velho. Dá licença. Eu não fiz o laudo. O que eu preciso fazer? Deixa eu ver o quê? Vê se está aí o Dut, mano. Esse é de rodar, esse eu não quero. Putz, que top. Obrigado. Tomara que esteja aí, velho. É isso? Esse aqui é o do Lancer, mano. Esse é o do Lancer? É. É o Dut? É. Top. Que bom. Putz, não vai estar aí. Quer ver? Esse é o do Lancer. Caraca, aqui está o do Lancer. Esse é o do Lancer, cara. É o recibo do Lancer. Esse é o de rodar. Do... Esse daqui. É. Mas esse aqui, ele te mandou o 20, né? Eu tenho o 20, eu tenho o 20. Eu tenho o novo desse daqui. Olha, ele me mandou. Ah, isso que eu tinha me perguntado se ele podia mandar, né? Então, onde é que está isso daí, velho? Deixa eu ver se está aqui. Você me mandou uma foto dele. É, velho. Pior que ele não está aqui também, cara. Aonde será que eu botei isso daí? Bom, aqui com certeza não está. Eleão, pior dos casos, se eu não sei onde está o de compra e venda, o que acontece? Mas aí tem que tirar uma segunda via, só que aí só com ele lá no Paraná, porque está no nome dela, tem que tirar lá em Curitiba. Se não achar, porque o carro é de lá. Não, mas nós vamos achar, né? Bom, vamos achar, vamos achar. Eu vou fazer o seguinte. Só procurar, nós vamos achar. Só rezar um pouquinho. Eu vou lá pra... Esse daqui é o do... Não perde esse, esse aqui é o do... É o de compra e venda do Lancer. É, do Evo, é. Então, beleza, já vou levar isso aqui. Vou deixar aqui agora na AutoSuper já isso aqui. Isso, esse daqui é o de rodado. Esse velho... Caceta, velho. Esse daí deve estar junto com o de rodado aqui. Porque esse carro aqui está em dia, está certinho, então eu puxei lá. Esse carro está assim, eu paguei tudo lá. Estão todos os comprovantes aqui, aliás. Isso, eu vi aí. Ou seja, a cópia da minha Senagassa já tem. Tem a foto dela. O negócio do IPTU lá com o comprovante de endereço. Comprovante de endereço. Só falta o laudo e o recibinho com firma reconhecida, comprador e vendedor. O laudo eu posso fazer aqui já agora? Pode. Então, velho, puta, velho. Você pode com esse documento de rodar aqui, mesmo sendo velho. Tá, demorou. Bom, beleza, Leão. Eu vou tentar achar esse negócio, velho. Tá bom. Tranquilo? Valeu, mano. Valeu. Vamos tentar, vou achar esse negócio. Ó, ainda... Esse aqui é o Leão, vou deixar na descrição aqui. É parceiraço, gente finíssima. Ele mata no peito todas as broncas que a gente manda aqui na AutoSuper. Agora é o seguinte, eu preciso achar esse jumento burro que não sabe organizar as coisas. Eu preciso achar esse documento de comprovante que eu tinha certeza que estava aqui. Bom, vou pedir para a Carol, que ela está em casa, lá para fazer isso. E enquanto isso, a gente vai lá fazer o laudo. E, assim, nem que esse vídeo dure alguns dias, mas a gente vai arranjar a solução ainda nesse vídeo aqui. Tamo junto, bora. Algumas horas se passaram, mas graças à tecnologia... Ah, moleque, se liga. A tecnologia e a minha amada, a Carol, que achou o negócio. Fique aí, irmão. Beleza? Isso? Tá. Beleza, tá aqui. Só que você me passa o doco, tá, Lucas? Beleza. Tá aí, galera. Tá na mão aqui. A Carol achou lá em casa. Deixa eu pegar aqui. Aê! Tá na mão. Caraca, velho. Colou o negócio. Tá na mão. Aqui, assinadinho, lindo. Maravilha. Um pouquinho de cola, top. Bom, é isso. Agora, galera, vamos lá. Vamos fazer o laudo do carro. Que eu não faço a menor ideia como é que seja. Na verdade, a galera sempre fez aqui na Autosuper. Nunca vi. A gente vai fazer isso juntos, tá? Eu vou chamar o Gordinho pra me ajudar. Beleza? Bora. Gordinho. Você me ajuda a levar o Celta depois do almoço ali no negócio do laudo? Ajuda. Que eu não sei como é que funciona. Já chegou? Já chegou. Tá na mão. Vamos lá. A Carol, ela teve a proeza de grudar o Dutty na caixinha que ela mandou. Ela colou os dois juntos. Ah, bacana. Deveu uma rasgadinha de leve. Não, tá franquia. Valeu, amor. Deixe. Vamos aprender como é que faz esse negócio do... do laudo. É rápido? Não, troca de cor e depois eu faço coisa. É, vistoria. Só o laudo. É? Bom, beleza. Galera, eu vou ter que ir lá na Nascar agora filmar o Superi. Pedir ajuda pra esse menino que tá acostumado com lasanha. Então, beleza. Velho, entra aí no bolinho. É um dia normal. Ó, ó. Ó, moleque! Vai dar a ver na porta, hein? Que seguro, mano. É um jeitinho clássico de jogar o jogo pra trás. Não tem, não tem, não tem. Não funciona. Calma, isso ainda não funciona. Ô, fala com o André, velho. Se é o comercial, vai. Baixa aqui o vidro elétrico rapidinho. Baixa o vidro elétrico. O que é que você falou mal do meu carro? Não, mas tá ótimo. Tá bom, beleza. Cheitas condições. Eu carro não, carro da Carol, velho. Porque você viu que ela fez o seu... Vai ficar bonito, vai ficar bonito. Vai ficar bem legal. Tá no álcool, velho. Tá no álcool? Tá no álcool. Você trocou bico? Nada, velho. O bico já tava errado, mano. Sério? O bicho já tava errado. A segunda é da meio ruim de entrar. Ah, nem tem espaço pra botar a segunda. É, vamos ver. Bom, você vai, ó. Vocês agora vão parar com o gordinho da Audi. Valeu. Bom, cuide de bem dele. Vem, galera. Vamos comigo aqui, ó. Liga o farol. Ah, mentira. Aqui funciona. E aí, ó. É farol alto. Só o farol alto funciona. O farol baixo não liga nada. Tá bom. Tá bom. Ah, mas eu achei legal que tem, ó. É, tirei. Luiz, pode ir. Eu tenho que abrir, eu acho, pra ele. E aí, galera? Tem um gritão. Agora só eu vou ficar surdo. Põe o Nenê tomando um susto aí, Arthur. Não. Beleza. Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês como é longe. Da Auto Super. O bagulho que faz o... Como chama? A vistoria. Segundinha mesmo. Segundinha, segundinha. Daqui não vem ninguém. Daqui não vem ninguém. Ó, segundinha. Foda-se. Sem limites. Tá espertinha, hein? Bem, eu vou dar a volta ali. Tem os homens, vou ter que desligar a câmera e já volto, tá? Mas é aqui nessa rua aqui, ó. Virando à esquerda aqui, ó. É ridículo. Puta, eu podia dar um gatão aqui, hein? Gatão. Beleza. Só pra vocês entenderem aqui, ó. Chegamos. Ó o Lele ali, ó. Uhul. Ih, tem carro. Lele. Agora vai, hein? Peraí, deixa eu entrar aqui, galera. O pessoal me olhando achando estranho, mas aqui é assim. A gente aparece na vistoria gravando. O Lele tá ali dentro. Estamos aqui na vistoria Brasil. Vamos puxar o golzinho, botar o Celtinho aqui. Tem o golzinho, já tá liberado. Vamos fazer a vistoria do Celtinho. Vamos ver se vai dar melhor, né? E aí, Lele, será que passa? Ah, vamos tentar ver o que tem. Será que vai aprovar? É o Lucas, tá ligado, né? Eu acho que é fácil. É, achei. É, acho que é fácil. Passa, eu também acho que é fácil. Pneu novo. Pneuzinho novo. Motorzinho cadastrado. Passa tudo. Passa tudo, meu amigo. Você acreditava, né? É, acreditava. Aí, ó. As setas funcionam todas. Freio também funciona. Lanterna. Mal sabia que não funciona o farol de baixo, só o alto. Mas beleza. Bem, já volto já. Chegou a grande hora, hein? Por enquanto... Tranquilo. 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 Agora a grande hora é aqui, né? Já sentava emperrujado. É. Limpei, ficou zero. Mas vamos lá, parte do motor. Lele abriu aqui. Qual foi a primeira coisa que você falou, Lele? Filtrinho já tem na maldade. Já tá na maldade. Olha lá, ó. O que você vai fazer agora, Lele? Fala pra galera. Vou limpar aqui o número do motor, né? O que tá com tinta em cima. Espera aqui. Eu acho que eu tô filmando em muitos frames. Pô, tem. Não tava filmando em muitos frames, não. Acho que é o lag mesmo na câmera. O que que é? Desculpa, Lele. Vou limpar o número do motor, né? Limpar o número do motor. Ver se bate tudo certinho. A gente vem ok. Tá aprovado. Tá aprovado. Vamos fazer só o teste de luz pro final. A gente já viu o que tá funcionando. Já tá funcionando. Já tá zero. Da hora. Tá vendo? Simples, rápido, prático e barato. E daqui agora é só levar no despachante. Botar na mão do despachante isso aqui. A documentação, o DUT assinado e comunicação de venda feita, meus amigos. Na verdade, a comunicação de venda já tem, né? Ele só não tinha passado ainda pro próprio nome dele. Provavelmente, como ele demorou acho que mais de 30 dias, vai vir a multinha de averbação. 300 reais, eu acho que é. 280 pau, sei lá. E já era. Aí o Lele ali tá tirando a fotinha, bateu o chassi. Aí, ó, recorta, ó pá. Já tá no sisteminha já, né? Tudo no sistema, tudo online já. Tudo credenciado. Antigamente era, nossa, sei lá. De calco. Era horrível. Era bem, né? Tranquilo. Agora é só fazer o resto das fotos que faltam aqui do motor. E já era. Já era. Bem, não tem muito mais o que mostrar aqui pra vocês. Eu vou esperar sair aqui bonitinho. Daqui a pouco eu mostro o laudo aprovado. Verdinho, bonitinho pra vocês, tá bom? Até já. Galera, fazer uma pergunta pra vocês. Aproveitando que eu tô aqui. O que vocês curtiram a ideia aí? Vocês curtiram não. Vocês gostaram da ideia do carro tá no álcool e não na gasolina? O que vocês acham? Vocês acham que deveria ter ficado na gasolina? Acho que tem que ficar no álcool mesmo? Manda aí nos comentários, porque de verdade, eu sou um amante do etanol. Eu gosto, eu gosto mesmo. Então eu ainda não assisti o vídeo do Dino, mas eu já sei. Agora, né? O Bobon me falou que tá no álcool. Quero saber o que vocês acham. Manda aí que eu curto. Eu quero saber se vocês acham que é bom, é ruim e o porquê, hein? É nóis, valeu. Aprovado, sucesso. O Celtinha tá liberado pra ser literalmente agora do Lucas de verdade. Bem, freio de mão puxado, tudo bonitinho. Só como apertado esse carro, velho. Ou eu que sou grande, né? Beleza? Tudo certo? E agora... Bem, eu tô com esse problema de novo no capô, porque ele precisou mexer lá. Já avisei o Lucas. Se não, ele vai embora, vocês estão ligados. Então, vocês são provas que eu já avisei, tá? Mandei o vídeo pra ele. Aí, depois, o capô bate no parabéns. Ah, eu não sei que nem fiz um gordo no álcool aberto. Beleza? E pra quem quiser saber, custou 90 reais essa vistoria. Bem barato. Bem, agora é com você, Bobão. Até já, valeu. E aí, meu? Seu otaku. Onde você tá, velho? Curioso, hein? Já de volta aqui com o Elião. Elião, tá na mão, mano. Ó. Aqui, ó. É isso, isso que você precisa? Isso. Ah, cara, eu juro, velho. Tô muito feliz que tá tudo isso na sua mão. Elião. Bom, amanhã a gente fala. Eu vou ver se eu já, amanhã eu já agilizo, tá? Próximos passos, velho. Agora eu vou, primeiro, agora eu vou no cartório fazer a sinal pública. Hum? Que é a sinal pública. Eu vou explicar o que é a sinal pública. O que é a sinal pública? A sinal pública é que quando vem um carro que vai num cartório que é em outro estado, eu preciso ir num cartório aqui em São Paulo pra reconhecer a conferente que reconheceu a firma naquele estado. Os cartórios se conversam. Entenderam? Entendeu? Também não. Quando é de outro estado. Mas eu vou amanhã, aí o jantanamento, porque não tem multa, não tem nada, já tá tudo pago, é rapidinho. Elião, me fala, foi, quanto que eu vou gastar aí? Eu vou levantar lá e te falo. Eu te falo, deixa eu levantar lá e te falo. Vai ter muita coisa? Não, não, é só a caixa de primeiro registro, as placas e isso. Bom, demorou, show de bola, velho, é isso. Bom, galera, então tá aqui, ó, a portinha tá aqui, vamos fecharam direito aqui o capô, normal, porque a galera tem um pouco de dó de fazer isso aqui. Fechou, tá ótimo. Agora a gente pode começar a brincar aqui de pintar ele. Já comprei as cores, tá? Já comprei as cores, porque antes de pedir lá pra galera da Colourgin, eu comprei uma porrada de cor pra... Putz, esse carrinho eu queria muito, velho, olha só, olha só ficar felizinho a cor essa aqui, que filé, olha que creme que dá isso aqui, cara, filézinho. Enfim, já comprei as cores então ali na Colourgin, né, pra ver e definir e assim que eu tiver a cor definida junto com vocês, então vai ter um próximo vídeo desse carro que a gente vai pintar algumas partes desse carro, vai ficar o Celta Harley Quinn, que um amigo aí do canal me ensinou, que não foi um cara que fez lá pra aquele... o UFC, né, foi a própria Volkswagen que pintou aquele Golf MK3 lá, como estratégia de marketing, então já fica aqui a minha errata, tá? E tamo junto. Agora vamos ver aqui o que vai rolar mais no Celtinha. Eu sei que eu preciso trocar o óleo desse carro urgente, urgente. Como tá vazando bastante, eu vou pegar um litrinho de óleo só pra ter certeza que eu não vou ficar sem óleo. Vou vir aqui na lojinha. Vou pegar um desses aqui, porque é o que a gente tá acostumado a colocar lá. Então vou pegar isso daqui enquanto tá vazando, porque no final de semana eu pego lá o Rodrigo, a gente tira o cárter e refaz a cola de junta e tudo mais, daí eu troco os óleos que eu já peguei aqui na lojinha, beleza? Olha, eu vou deixar aqui pra não esquecer. E outra coisa que eu já vou, quando a gente vai pintando as coisas, eu vou pintar essa churrasqueira aqui de preto pra dar uma revitalizada. Vou pintar também os bracinhos aqui do para-brisa. Deixa eu ir lá pegar um papel. Putz, acabei de descer, meu. Eu sei que dói fechar o capô dessa forma, mas é a única forma que ele fecha. Eu já tentei de outras formas. Deixa eu pegar aqui e abrir ele de novo. Vamos medir o óleo dele, né? Deixa eu pegar lá um papel, peraí. Beleza, aqui dá pra ver bem que não tem óleo. Vamos ver se agora... Pô, o trem que ela tá meio inclinada, que ela tá meio na descida não é o ideal, né? Mas... Ah, tá aqui, ó. Vocês conseguem ver aí, ó? Que tem óleo, ó. Ele tá exatamente no máximo aqui. Então, beleza. Eu vou... Nem vou botar óleo aqui agora. Só vou botar óleo no carro. Não tá perdendo óleo o suficiente pra eu ter que me preocupar de... De botar. Seguinte, eu botei óleo ontem. Foi ontem que eu fui... Putz, legal. Foi ontem que eu fui lá na... Na Potente? Não lembro se foi ontem que eu fui na Potente, velho. Só sei que... Só sei que... Não vazou tanto mais. Top. Rolou um tempinho aqui. Antes da gente gravar agora... Os listas aqui na Autosuper. Eu vou fazer um teste. Já que eu tô perto da Autosuper, eu posso fazer um teste que pode dar errado. Eu vou lá agora, ó. Deixa eu ver com quanto a gente tá de combustível aqui. A gente tá com 3 quartos, tá? E teoricamente, quase nada de... Cadê o alarme? Tá aqui. Quase nada de gasolina já aqui, tá? Porque ontem entraram aqui... 20... 40 litros de álcool, velho. Não sei como cabe tanto. Entraram 40 litros de álcool. Eu vou até o posto agora e vou completar de álcool. Eu vou ver se o carro continua liso e não falhando. Se continuar liso e não falhando... Eu vou... Toda vez eu vou encher o tanque do carro e vou botar, tipo assim... 5 reais de gasolina, 10 reais de gasolina só pra pegar o carro no inverno bonitinho aqui. E o resto vai ser álcool, velho. Até... Ai, caceta. Eu sempre abro o negócio errado aí. Até eu... Ter a... A grana e a FT450 na mão. Pra gente fazer projetão, tá? Bora no posto ali, rapidão. Entrando aqui... Um etanólico ali. Vamos completar. Deixa eu ver quanto que vai entrar ali. Eu já falo pra vocês. Eu queria muito conseguir um elevador ali na auto-super pra levantar o céu. Tá pra ver o que que é esse barulho. Mas acho que não vai rolar. Deixa quieto. Vou falar só pra ele parar no automático. Aqui, peraí. 9 litros? Tá certo, tá certinho. Tava cheio já. Valeu, obrigado. Então entrou mais 9 litros. Então, cara... Não é possível. Ou o posto que eu botei ontem, os caras me engrupiram. Por que entrou 10? Será que tem 10 ou 5 litros aquele negócio lá? Aquele galão branco lá do... Que eu peguei lá na CF, são 5 litros ou 10? São 5 litros aquilo lá, né? Ô, chefe, me tira uma dúvida, por favor. Aqueles galões que a gente compra em posto, tá ligado? Aquele branquinho que vem com o bocal. Ele é de 5 litros ou de 10? 5 litros. 5, né? Beleza. Eu vou pagar no cartão, por favor, no débito. Vou pagar lá, vou pagar lá. Ah, então beleza. Então foi isso. Então ontem entraram 20 litros. Então ontem entraram 20 litros de álcool, agora mais 9. 30 litros de álcool. Quanto tem esse tanque aqui no total? Uns 40 litros no máximo? Então, vai. Vamos falar que a gente tinha 10 litros de gasolina e dentro dessa gasolina tem 20% de álcool. Então a gente teria aqui no máximo explodindo 8 litros de gasolina no carro pra 32 litros de álcool agora. Vamos ver como ele vai se comportar. Eu tô achando que isso aqui tá balançando muito, cara. Esse câmbio aqui. Caraca, nossa, velho. Que direção hidráulica aqui. Hum, que delícia. Ó. Carro bom. Carro bom. Carro bom. Eu vou de ré aqui agora, pisando no freio, com o carro desligado. Vê se você escuta um barulhinho estranho aqui na frente, na frente, ó. Na frente? É, ó. Mano, a pinça tá solta aqui. A pinça tá solta? A pinça tá assim, ó. Que top, velho. Bom. Top, show. É isso que tá com o barulho de metal? Que bom, velho. Que bom que eu nem experimentei os 50% a mais de potência que a CF me deu ontem, velho. Dá pra gente tirar aqui? Não? Lá dentro? É, depois a gente sobe, eu levanto no macaco, só. Então, beleza. Galera, a gente já volta aqui pra resolver isso. Valeu, Tomis. Obrigado. Ótimo. Pinça solta. Quem colocou? Eu. Top, Lucas. Parabéns. Você escutou? Não é isso? Cara, será que a pinça e outra coisa tá fazendo barulho? Que bom. Cadê aquele... O... Putz, era mais fácil subir no elevador, né? Mas desencana, agora vai ter que ser na raça, meu. Vou até tirar a BMW do alemão aqui. Vamos fazer aqui, né? Nossa, olha o que tá pingando de óleo esse carro. Já começou a pingar. Nossa, tá pingando muito óleo. Aí é vida, hein, Tomis? Aí fica fácil, hein, velho. Fiquei impressionado com esse M20 aqui. É muito bom mesmo. Cadê o parafuso? Nossa, é aqui, ó. Nossa, ele tá completamente solto. Olha isso aqui, galera. Quer ver? Vira, vira. Tem uma... Ah, não dá pra virar? Será? Não, né? Vai lá no chão, não vai não. Olha isso aqui. Completamente. Ó. Bom, Tomis, vamos prender esse parafuso. Marafuso, a gente tem a chave aí fácil atrás ali. Lembra aquele que você fez pra mim até? Ele tava bem talhado. Será que é bom botar um trava-rospa, Tomis? O que mais pode estar fazendo esse barulho? Ah, que moeda. Ai, caralho. Já era? Bom, vou botar a roda de volta aqui. Ô, sério, isso aqui é muito vida, vai. Caceta, isso aqui é muito vida. Caceta, isso aqui é muito vida. Deixa eu dar uma rézinha aqui. Espera aí. Não, né? Vamos ver. É quando faz força. Tensor da dentada. Tensor da dentada. Aham. O tensor, ele, tipo, ele tem um bagulho da setinha que você, que é o... Espera aí. Que é o... Então, o tensor, ele tem uma seta, aí assim, tem uma tensão que você coloca, tipo, quando a correia é nova e quando a correia é usada. Isso. Só que assim, se ficar muito, tipo, apertado ou muito frouxo, ele faz esse... Ele dá esse estralo pra avisar que, tipo, tá fora. E aí? Não é que tá fora de sincronismo. O sincronismo tá certo, o que tá errado é a tensão da correia. Não dá pra gente ver isso aqui fácil? Ou não? Ou é trampa? Ah, é, é. Porque isso aqui, velho, isso aqui manda o motor pro saco. Tem que tirar a... Tem que tirar a correia, soltar o alternador. Puto, sério? É, porque tem que tirar a correia do alternador pra tirar a capa. Não, deixa quieto. Você acha que tem risco isso até o próximo semana? Não, risco não tem. Ah, então beleza, deixa quieto. É só não ficar tirando de giro. Tipo, andar de boa. Beleza. Demorou, bora. Você consegue? Vou tentar, velho. Tem que ficar com uma... Tem que ficar com uma chave Allen, acho que é uma Allen 5. Isso. E uma 13, uma porca. Isso. Aí assim, tipo... É que eu e o Rodrigo, a gente não achou o parafuso do tensor mesmo. A gente achou um outro parafuso, a gente foi achar depois o parafuso certo. A gente não botou, tá um parafuso um pouco menor. Então, o certo é assim, tipo... Então, eu fiz, do jeito que eu fiz e aconteceu isso, foi assim. Eu peguei a Allen, tipo, fui forçando, senti do horário até chegar na seta e apertei. Meu, montei tudo. Aí, meu, fui dar uma volta, mesma coisa. Na hora que eu acelerava... Aí eu falava, caramba, o que é isso aí? Depois eu fui ver que tipo... Aí eu assisti uns vídeos lá no YouTube. Aí eu vi que assim, a maneira certa é assim, você gira o sextavado. Então, aí você tipo, pega e passa um pouquinho do tipo, do new, né? Da marcação nova. Aí, depois você volta um pouquinho. Sabe? Porque assim, aí a correia, se você pegar e esticar ela e apertar, ela afrouxa um pouco. Então, você tem que tipo, pegar, estica mais... Dá um pouquinho mais... É? Eu andei, porque eu montei e fui trampar. Aí tipo, não tinha tempo pra mexer nisso. É isso. Porque o meu ainda é pior ainda que eu tinha que tirar o suporte lateral. É que esse carro não tem suporte lateral. Não. Então, o meu tipo, é bem mais zoado de mexer. Não, beleza, demorou. Mais trabalhoso. Eu andei duas semanas assim, aí só depois que eu... Quando eu tive tempo, eu mexi nisso. É, porque eu só vou conseguir mexer nisso no final de semana. É. Não, mas é só não ficar abusando. Só não ficar forçando muito que... É, isso é fácil não fazer. Bom, galera, vamos torquear aqui agora a roda, tá? Isso é legal. Isso aqui é procedimento na auto super aqui. Torquimetrozinho. Top. Fechou. E é isso. Bom, pra galera que quiser ver depois, todo esse trabalho que a gente fez lá na garagem, com o Rodrigão ali e tudo mais, que a gente fez uma manutenção completa nesse motor aqui, depois clica aqui e dá uma olhada lá. Para os membros, se quer que faça mais uns spoilers e tudo que tá rolando, clica aqui embaixo. Não faz parte do canal ainda, meu? Clica na bolinha, vem fazer parte aí. Se inscreve aí. Que tem coisa legal vindo pra esse carro, tá? Tamo junto. Valeu, Tomis. Brigadaço, mano. Valeu, galera. Abraço. Tchau, tchau.